O que é que estás a fazer aí? O quê? É hora Eu sei que horas são Eu quero falar contigo Ele também Ainda queres falar? Já Quem é que te magoou? Quem é que te magoou? Ninguém me magoa Já, mas eu não acredito Porque tu não serias assim se não te tivessem magoado Mas do que é que tu estás a falar? Tu não me odeias Nem estás zangada comigo Mas estás zangada com alguém Cala-te! E aposto que é por isso que procuras desculpas para magoar os outros Estou certa? Diz-me Vá lá Quem é que te magoou? Foi A minha prima parva, Charisse Ok Fala-me da Charisse parva Eu não quero falar dela Não faz mal É uma sala segura Vá lá, Bachel Fala comigo Foi no terceiro ano Foi o quê? Meu Deus, já conto! Ok, ok Desculpa Foi na minha festa de anos Fazia doze anos O quê? Fazias doze anos no terceiro ano? Aham! Não há problema Enfim, um dia antes da festa Eu caí a andar de patins E parti um dente Este, mesmo aqui Na frente Ah, deves ter ficado esquisita E a... Podes ver Ok Depois, uma das miúdas Apontou para mim e disse Podes dizer-me Ela disse Olhem, é a bicha Tonta desdentada Ah E... E depois começaram todos a rir E a Charisse Ela riu-se com os outros todos e... Foi aí que soube Se não contamos com a melhor amiga Não contamos com ninguém Desde então Nunca tive uma amiga Beixe Olha para mim Eu sou a tua amiga Não, só diz isso porque não queres que eu te arranque a cabeça do pescoço Bem, é verdade Eu não quero que me arranques a cabeça Mas... Também queres ser a tua amiga Também queres isso Sim, por favor Beijo, beijo Será que podes abraçar-me com menos força? Desculpa Não faz mal Estão ali Muito bem Vamos começar Não vai haver luta Desculpem lá Não vai haver luta Não vai haver sangue Ainda bem Esperem Não vai haver luta? Não vai Não devolvo nada Não devolves Não vai haver luta Obrigado.